A brincadeira é o seguinte, é Tana Jura ou não é? Minha nossa! Então é o seguinte, vai aparecer cinco gatas naquele telão ali E aí você vai falar se é Tana Jura ou não é, tá? Primeiro eu vou botar agora, quem que vai aparecer ali, deixa eu ver Esta é a Fanny É a Fanny Uau! É uma mulher lindíssima, né? Uau! E aí, o netinho ficou mudo? O netinho ficou até mudo agora com as imagens, né? Afinado, né? Tem uma afinação, né? Percebe o tom, assim, uma coisa... Né? Realmente, é... Vai apanhar em casa? Está meio... Não, eu não estou nem olhando direito É, eu diria que ela é uma forte candidata a ser uma Tana Jura